Bom, estamos iniciando mais um Rotary em Ação. Estamos no terceiro programa, gente. Também, né, olha só que posse linda, que festa linda. É, como vocês sabem, o Rotary está aí a serviço da humanidade e estamos mostrando a posse do novo governador, Antônio Batista, e também dos cinco clubes. Então, não saia daí, que o Rotary em Ação volta já, já. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, Rotary está começando agora e a gente continua conversando, mostrando para vocês toda a posse, essa festa linda. E eu agora estou aqui com a presidente que está nos deixando a sua gestão, essa pessoa carismática, querida, que é odontóloga, tem um projeto lindo com a DIV, que é a Sônia Ibrahim. Parabéns, Sônia. Qual é o sentimento agora de entregar, de passar a sua gestão? Olha, sinceramente, no início eu fiquei muito tensa, porque eu achei que não ia dar conta, mas eu sinto que dei conta sim. Eu acho que eu cumpri o meu dever e estou sentindo um pouquinho de tristeza até, né? Porque é bom estar com o grupo, é bom estar circulando entre os outros clubes, agora isso diminui, mas foi muito bom. Eu sinto que fiz o meu papel direitinho, foi muito bom. E estar dentro de Rotary, representar o Rotary no Afriburco Suspiro foi muito importante, é um clube muito bacana, pessoas interessadas em projetos, eu estou muito feliz. Parabéns, parabéns pela sua gestão. Muito obrigada. Pela pessoa linda que você é. Muito obrigada, você também é. E olha, essa mesa tem pessoas aqui só do clube, do Suspiro, que é um clube muito carismático e muito querido. Vamos continuar aqui visitando as mesas e as pessoas. Bom, estamos visitando aqui as mesas e agora a gente está numa mesa onde tem companheiros do Rotary Clube Caledonia. Estou aqui com a minha querida amiga de anos, companheira Regina Chilupi, porque eu tive a possibilidade de trabalhar, uma querida mesmo. Regina, quantos anos de Rotary? Desde que o Caledonia foi fundado, nós somos sócios fundadores. São 36 anos. Nossa, e trouxe Dona Brigitte com você hoje? Não, ela não. Ah, mas mande um beijo para ela. Pode deixar. Ao longo dos seus 98 anos, tem muita história para contar em Friburgo, né? É verdade, tem que aproveitar agora. Parabéns. Para você. Estou aqui com a Brunilda Lobionco, que também é esposa do próximo presidente. Preparada para essa gestão? Estou, estou preparadíssima. Muito trabalho com a Casa da Amizade ou tem visto ajudar o seu marido como presidente em projetos? Ajudar o marido com os projetos. Estamos aqui com o governador Tomás, que também está na estrutura da nova governadoria, do governador Antônio Batista, não é isso? É, nós estamos hoje dando início ao período do governador Batista. Rotary é essa organização magnífica em que a renovação é exatamente de ano a ano para que possamos renovar novos projetos, novas metas. Rotary é uma constante. É por isso que a nossa organização tem 110 anos. Parabéns. Muito obrigado para todos que estão presentes também. Bom, estamos aqui com dois companheiros queridos. O Batista Felga de Moraes, o Batistinha querido, que tivemos a oportunidade de trabalharmos anos na Secretaria de Turismo. E eu não vou comentar quanto tempo que eu conheço esse companheiro, que faz esse trabalho lindo, porque não vale a pena, né? A Batista assinar ou a gente entrega. E aqui o nosso secretário, que também é companheiro nosso do Rotary Clube Olaria, Renato Satiro. Sejam bem-vindos. Batista, conta para a gente como é estar aqui nessa posse hoje. Olha, o mais importante é se sentir em casa. Eu sou friburguense, eu conheço as pessoas, eu sou amigo das pessoas. E eu fico muito feliz que é onde eu chego enquanto os amigos, enquanto essa gente maravilhosa do Rotary Clube, autoridades friburguenses. Quer dizer, não poderia estar em lugar melhor. Talvez só no céu. Renato, como é estar agora aqui nessa posse, você que é recente companheiro do Rotary Clube Olaria? Entrei no final do ano passado no Rotary Clube Olaria. Estou muito feliz de estar nesse grupo bom. E hoje, muito feliz também nesse momento de congraçamento aqui nessa posse, né? Que a gente sabe que os companheiros que estão assumindo vão desempenhar um belo trabalho. E também de homenagear aqueles que prestaram o seu serviço e estão deixando hoje também o seu mandato. Então, eu fico feliz de fazer parte do Rotary e estamos aí para servir. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos continuar aqui visitando nossos companheiros. Conversando com essa pessoa carismática, competente, que vem dando sua contribuição para o turismo da cidade, que é o nosso secretário de turismo, Nauro. Seja muito bem-vindo. Eu sei que hoje, além de como secretário, você também está representando o prefeito municipal. É, obrigado pelas palavras. Mas estamos aqui com o prefeito, o prefeito não pôde estar presente e me deu essa honra. Até porque o Rotary é muito importante na minha vida. Porque você sabe, na tragédia, nós estávamos em Vieira. E a primeira instituição a chegar em Vieira, se hoje, qualquer rotariano, qualquer pessoa que passar em Vieira e vai ver que hoje Vieira está maior do que era, foi o Rotary. Foi esse distrito que foi o primeiro a chegar em Vieira, que primeiro ajudou e transformou a vida daquelas pessoas. Então, é uma honra muito grande a gente estar aqui hoje. Nós é que agradecemos, seja bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui. Bom, nós vamos continuar aqui conversando com essa... Olha quanta gente legal, bonita. Esse pessoal todo aqui são todos companheiros do Rotary Clube Imperador. Então, eu estou aqui com o Casimiro. Me ajudem para eu narrar o nome. Cada um vai se apresentar. O Casimiro Antônio, a Gil, que foi presidente da Casa da Amizade. A Elisabete, também é da Casa da Amizade. Hoje está representando a nossa presidente, a Maria José. E temos mais um, o Ricardo e o Jackson. Bom, eu vou conversar um pouquinho com cada um. Casimiro, a festa está bonita? A festa está bonita, né? Espero que continue bonita desse jeito, né? Quantos anos de Rotary? Olha, 10 anos. Estamos aí. E espero continuar mais alguns anos, se Deus quiser, né? Já foi presidente alguma vez? Não, não. Eu já não tenho mais dado para ser presidente, né? Tem que deixar para os mais jovens, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Antônio, você, marido de presidente, também é presidente. Ela lhe dá muito trabalho na Casa da Amizade? Dá, mas eu acho que é um trabalho muito importante. A Casa da Amizade, realmente, é uma das principais obras do Rotary. E ficamos muito felizes em colaborar, em poder colaborar. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Gil, e aí, a festa está bonita? Como é a Casa da Amizade? Estou vendo que vocês já estão fazendo vários trabalhos, né? Já, nós estamos lá trabalhando e contamos bastante com a ajuda dos clubes, né? Sem a ajuda dos clubes, a gente não caminha, tá? Então, é uma parceria bem bacana, tá? Parabéns pelo trabalho da Casa da Amizade. Obrigada. Jackson, conta para a gente quanto tempo de Rotary. Eu sou fundador do meu clube, né? Do Imperador. Eu já tenho já 27 anos de Rotary, né? E estamos aqui, mais uma vez, na posse dos novos presidentes. É sempre um momento, assim, muito legal, muito bom. E esse ano, mais uma vez, Friburgo vai ter um representante, o nosso governador, que é o Antônio Batista. Sempre foi um excelente rotariano, desejo a ele que ele faça uma boa gestão e tenho certeza que vai ser uma boa gestão pela pessoa que ele é. Obrigada. Bete, querida, tá bonita, não tá essa posse? Muito, muito, muito bonita. E legal também por ser o Antônio Batista, o nosso representante sânio do Rotary, né? Com o governador, né? E tá muito legal também. E hoje você tá representando também a Dona Maria José. Sim, a Casa da Amizade, que tem um papel importante dentro do Rotary, né? É de solidariedade. Seja bem-vinda. Obrigada. Ricardo, deixou de ser tesoureiro, ainda ficam no seu pé aí, você que controla. Eu sou eterno tesoureiro, não me largam. Mas a gente quer dar os parabéns aí aos novos presidentes, a posse hoje, conjunta com o governador. Espero que mais esse ano a gente possa estar colaborando e o Rotar cada vez crescendo mais. E agora, nesse finalzinho de programa, a gente vai estar deixando aqui com vocês, mostrando todo o espaço onde vai acontecer aqui a posse. E a gente volta no próximo programa mostrando aí pra vocês. Até porque o Rotary, agora, nessa gestão e em continuidade, né? O Rotary estará sempre a serviço da humanidade. Não saia daí, hein? Rotary volta na próxima semana como um presente pra vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV. Vezum.